A requisição administrativa recai sobre bens, móveis ou imóveis, ou serviços particulares ou públicos, para atender a necessidades coletivas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 5º. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.